Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, uma parceria com a Nova Gril, vamos falar de relevados e de tudo aquilo que deve fazer para que ele esteja bonito, porque é mais fácil do que parece que o relevado esteja sempre em boas condições. Estamos num jardim privado que tem um relevado muito grande e eu tenho comigo a grande especialista de relevados. Ana Maia, engenheira agrónoma, CEO da Vais Verde, um dos maiores produtores de relevado do país. Ana, este relevado é bom para nós explicarmos às pessoas tudo o que devem fazer para que o relevado esteja bom em termos de infestantes, pragas, doenças, que são coisas que preocupam muito quem tem um relevado. Exatamente, Teresa. Desde já é um prazer estar aqui com os jardins, é um prazer apresentar os produtos para relevados particulares, nem sempre as pessoas sabem lidar com este tipo de produtos. Os relevados particulares têm alguns desafios. Não são muitos os produtos que estão disponíveis para este tipo de relevados, mas são alguns e esta linha Evergreen é uma linha muito boa para isso. Que desafios é que nós temos? A perfeição dos relevados particulares não tem que ser a mesma perfeição que nós temos quando estamos a produzir relevados, nem tem que ser a mesma perfeição que os relevados desportivos, por exemplo, têm que ter. Não é uma alcatifa, não é? Não é uma alcatifa. Podemos ter consociação com diferentes tipos de gramíneas, que é perfeitamente aceitável, aliás, porque, por exemplo, não há herbicidas que se possam utilizar para as diferentes plantas de gramíneas que existem, que podem estar associadas ou não a relevados. Mas existem soluções como esta da Evergreen para infestantes de folhas largas. Este produto que nós temos aqui para falar hoje, que é da Evergreen, tem adicionado ao adubo que se deve fazer durante o período que vai desde a primavera até ao final do outono, um herbicida que vai, precisamente, combater as infestantes dicotiledónias, que essas sim não ficam bem associadas a um relevado, seja ele particular ou não, quando nós queremos ter uma qualidade que seja aceitável, por exemplo, num relevado como este, que está em perfeito estado. E, portanto, este é o produto que devemos começar a partir de agora. Porque este tem uma vantagem, não é? Além de ser herbicida, ele tem a vantagem de ser um adubo. Claro, ele é essencialmente um adubo. A molécula herbicida é um plus que ele tem associado. Portanto, ele vai combater estas infestantes de folha larga quando está a adubar o relevado. E como é que o aplicamos? Pode ser à mão ou com um aplicador? Pode ser à mão ou com um aplicador, dependendo da extensão. Nenhum relevado desta extensão terá sempre que ser aplicado com um distribuidor de adubo manual, porque não tem também para ser um equipamento motorizado, mas terá que ser com um distribuidor de adubo manual. Num relevados mais pequenos pode ser à mão, sempre com o cuidado de utilizar luvas, porque pode provocar algum tipo de alergia. A dose vem expressa no rótulo, mas são 20 gramas por metro quadrado e tem que sempre ter o cuidado de aplicar num relevado que esteja bem regado, porque não pode ter sintomas de seca e temos sempre que ter o cuidado de regar só depois da aplicação e esperar, digamos, duas ou três horas depois da aplicação para regar depois. Mas o rótulo está muito bem feito e está tudo muito bem explicado. Portanto, isto é uma ótima solução para as infestões. Aliás, é uma ótima solução mesmo para o mercado particular, porque é um único... Até para a adubação faz as duas coisas, não é? Certo, e é a única forma de aplicar um particular, aplicar um herbicida, porque de outra forma teria que chamar um profissional para o fazer, uma vez que não o poderia fazer diretamente no seu relevado. E pragas? Há muitas pragas nos relevados. Essencialmente, temos três pragas que atacam os relevados. Temos as larvas dos carabelhos, temos as lagartas e temos as larvas daqueles mosquitos grandes, que atacam... Essas coitadas, elas nem atacam bem os relevados, mas são os pássaros que vão lá bicar que estragam os relevados. Sim. Não são normalmente... Essas são mais em relevados de areia, nomeadamente em termos de golfe, nos jardins particulares não tanto. Os jardins particulares podem mais ser atacados por lagartas, das chamadas noctuídeas e noctuídeas precisamente porque fazem voos noturnos. Mas isso é mais, não é para esta altura do ano, é mais final de verão e início do Mas quais são os sintomas? Só para as pessoas estarem atentas. Os sintomas, quando tens larvas de escarabelho começas a ver manchas de seca, mas a relva está arregada e tu começas a ver manchas de seca. Se fores lá agarrar-me nas manchas de seca, a relva vem atrás... Tudo vem tudo atrás. Porque as larvas de escarabelho comem as raízes. Quando tens lagartas, vês manchas de seca, mas pegares na relva, ela não vem, está presa porque elas não comem as raízes, comem a coroa da planta. Há um teste muito rápido para se ver se temos lagartas. Mistura-se uma colher de chá, de sabão, de lavar a loiça, em 3 litros de água, espalha-se no metro quadrado de relva e se tivermos lagartas, elas ficam irritadas e saltam todas cá para cima. Isso é um bom truque para as pessoas que tiveram. Tem é de se fazer, ou ao início do dia ou ao final do dia, que é quando elas estão cá mais em cima, e é uma praga que ataca normalmente e a essas alturas atacam mais para o final do verão. E é fácil também devesse termos larvas ou se temos lagartas, porque temos sempre pássaros no relevado quando há larvas ou lagartas, porque os pássaros gostam muito de se comer tantas larvas como as lagartas, aliás, o nome vulgar das larvas de escarabelho é pão de galinha, tal é o gosto que os pássaros têm pelas larvas de escarabelho. Para acabarmos com isso, podemos usar um inseticida? Podemos usar um inseticida, no entanto, temos que ter cuidado, se for uma coisinha pequenina ou uma mancha pequenina que seja tetado num relevado pequenino, a KB tem uma solução que pode ser utilizada, se for uma extensão maior, aí também teremos que ir pela ajuda profissional. Em termos de lagartas, como vem pela dimensão do estrago que elas promovem, aí já temos que procurar ajuda profissional. Em relação a doenças, os relevados são muito atrasos a doenças? Os relevados podem ter algumas doenças, no entanto, um relevado se estiver bem nutrido, de forma equilibrada, grande parte das doenças são evitadas e isso é metade do caminho. Se por acaso forem detetadas manchas no relevado, há artigos que estão publicados nos jardins com a sintomatologia das principais doenças dos relevados, se elas forem detetadas e se não houverem, está lá tudo escrito nos artigos das jardins, se não houver medidas culturais para elas, então aí teremos que chamar ajuda profissional e há produtos homologados, mas têm que ser aplicadas por profissionais. Portanto, depende da extensão. Depende da extensão, mas não é muito complicado ter um relevado bonito? Nada. Se estiver bem nutrido, é como nós, se nós estivermos bem cuidadas, bem nutridas, não apanhamos facilmente doenças. É a mesma coisa com o relevado. Este relevado não precisa de nada. Está em muito boas condições, tem só algumas infestantes. Sim, que lá está, aplicando com isto. Resolvem-se e as outras estão aqui em perfeita consociação. Passa-se o relevado aqui na por cima e este relevado tem um relevado, portanto, nem sequer há uma pegada ecológica neste relevado. Exatamente, grandes problemas de manutenção. Portanto, não há grandes problemas. O relevado é sempre uma boa solução. Desde que a pessoa consiga. Excelente, produz imenso oxigênio. E esteja atento aos primeiros sinais para atacar logo. Claro, sempre. Está perfeito. Não é preciso ter o aspecto de alcatife, é preciso estar saudável e bonito, olhar para o seu relevado, ver o que é que ele precisa e atacar quanto antes.